Eita nós, caraca, colocaram mais cenas dessa porradaria velho, nosso pai do céu, olha isso cara, eita já era, eita arrancou a cabeça da Frida na mordidaça cara, maluco do céu, eita, nossa, olha isso, caraca, mano do céu, caraca, que sinistro velho, meu Deus do céu, olha esses raios de luz, caraca, olha o que o Grisha fez cara, e o melhor é que eles estão usando a mesma parte do começo, do final do episódio passado, agora né, isso ficou muito bom cara, aí lá, ele conseguiu enxergar o Zeke, eles meio que transitaram né, colocaram mais cenas extras ali da batalha da Frida, que não tem isso no mangá, eles repetiram a cena ali do episódio passado, do final do episódio, vê o Grisha quebrando literalmente o espírito do Zeke né cara, nossa, é literal, olha lá, chorando, vai cortar agora, aí chamou de pai, caraca, olha lá, mandou parar o Eren, eita, acho que agora deve vir a grande fala, eita, isso aí até arrepia tudo cara, a cara do Eren velho, tá explicando o paradoxo de Boatswrap, tá gente, quem não entendeu né, você fazer algo ali, pra, só, vou dar uma pausada aqui, pra explicar isso pra vocês, teve muita gente que não entendeu, o paradoxo de Boatswrap, é você do futuro fazer algo pra você do passado, para fazer com que você fique dependente disso, é como se algo nunca tivesse fim, e nunca tivesse começo, mas a sua vida dependesse daquilo, então o Eren, ele incentivou o pai dele a matar a família Reiss, para que tivesse o poder do Titã fundador, o Eren do futuro, para que depois, o Grisha desse o poder do fundador, para ele, quando criança, então o Eren do futuro, incentiva o pai dele, a dar o Titã fundador, para o Eren do passado, e aí o Eren do passado, chega até o Eren do futuro, e volta para o passado, para incentivar o seu pai, isso é o que chamamos de paradoxo de Boatswrap, tá bom, se você quiser saber mais coisas, tem análise no Geek Brasil aqui, pra gente explicar mais detalhes sobre isso, beleza, partes convenientes pra ele, pra incentivar o pai dele, a mexer nisso, o beijo que ele deu, na mão da história, né, e a qual ele conseguiu ver tudo, partiu, partiu o rolê, caraca, velho, literalmente o Eren jogando xadrez 5D, tá explicando que ele não conseguia ver tudo, né, ai, caraca, eita, olha lá, olha o dedão, e o dedão ficou pra trás, caraca, no mangá, o Eren está ali, a esquerda e a Emir está na direita, e agora a gente consegue ver ali, a Emir à esquerda e o Eren à direita, inclusive saiu a versão full hoje, né, vocês já ouviram a versão full? Tá sensacional, cara, mano, essa Open, ela é perfeita, ela é perfeita pra essa temporada, letra, música, som, tá inacreditável essa Open, cara, sim, é uma banda agora que eu vou carregar pra mim pro resto da vida, é isso aí, rapaziada, de você, dois mil anos atrás, ai, caraca, chegou, olha lá, frida, história, ai, que nojo, que é agir como uma menina, né, boa pergunta, é, não, agir como uma menina se for, igual agir como a Emir, ah, então eles não vão fazer tipo só um flashback ou coisa do tipo, era uma animação toda pra ela, cara, teve uma mini história, ai, caraca, meu amigo, olha lá, caraca, teve toda uma trama mesmo, velho, colocaram ainda a frida pra narrar, nossa, cara, olha isso, que pesadelo, velho, olha essa trilha sonora, velho, arrancaram a língua de todos os escravos, mano, tá muito melhor do que no mangá, cara, ah, lá, fala que vai arrancar um dos olhos, né, olha lá a Emir tentando pedir socorro, caraca, velho, que sinistro, e ela tá literalmente presa, né, deixaram ela cega de um olho e mandaram ela correr na floresta, né, caraca, pegou no meio das costas dela, e isso era muito comum fazer antigamente, né, você, um escravo ou qualquer coisa do tipo que tentava fugir, e depois eles colocavam pra ser caçado por cachorros e por pessoas, né, uma forma, entre aspas, entre aspas não, né, uma forma terrível realmente de fazer isso com as pessoas, né, e o Isayama acertou em cheio realmente de ter colocado isso, com uma expressão histórica, né, ela entra na árvore tentando se esconder dos caras, né, pessoal, caraca, incrível, cara, aí escorregou, o pessoal falou que a dubladora dela, né, a CEO dela é a mesma que fez a Faye, né, a irmã do Grisha, então já tem aí até os paralelos também na dublagem, ela cai na árvore com o lago profundamente ali e tá fadada a morrer. Lá vem a centopeia, nossa, é aí que começou toda a desgraça, gente, ó o parasita aí, aí começou toda a desgraça, vocês entenderam como a escravidão tava na cabeça dela? Ela era titã e ainda obedecia ao rei Fritz, então ela era titã ainda. Ó, a guerra que tá rolando aí é entre Eldia e Marley. Ai, que filha do baf... Nossa, cara. Ó, pra você ver que desde lá atrás, a treta com Marley já tava rolando, né, faz muito tempo que a treta de Marley já tava rolando. Se eu não me engano, a Maria, né, a mais velha, né, essa aí que ela tá segurando é a Maria, aí tem lá, mais uma vez, pra acabar dizimando o exército de Marley, aí já Maria, Sina, aí pavimentando, né, tudo aquilo que o Grisha falou realmente é... A Emira ajudou a fazer. Aí ela tá segurando, Maria, Rose e Sina, né, caraca, o rei Fritz era um desgraçado mesmo, né, velho. Aí tá o símbolo de Eldia, né, na coroa dele ali, que vocês puderam ver, conversando, falando sobre a vida dele e tudo mais. Mas ele tava fazendo o exército de Marley se render, né. Ah, agora ficou bem claro que foi no coração mesmo, cara. No mangá parece que foi no ombro. Ela tomou no coração, cara. Se vocês percebem, no mangá parece que ela toma no ombro, né, mas aqui foi no coração mesmo. Ela morre e ela cria os caminhos por causa da última voz que ela ouve. Caraca, olha essa cena, gente. Que absurdo, velho. Meu Deus do céu, cara. O maluco é um filha de uma mãe mesmo, mano. Aí criou os caminhos. Não, esse rei tem que tá no inferno dos infernos, né, cara. Olha lá. Todos os titãs. Só não tá o titã de ataque aí. E ela passou a servir todos os comandantes, né, todos os herdeiros do sangue real por todo esse tempo. Olha ela moldando. Caraca, tá animal, velho. Animal, animal. Ela ficou presa aí dentro, né? Ela... A última serventia dela, ela criou os caminhos pra nunca perder essa... Esse contato com os seus filhos, né? Com a vontade do amor dela. Eita, vai, Eren, caramba! Caraca. O Eren... Eren Conte, né? Literalmente. Vai, Eren, fala essa frase que a gente quer ouvir tanto. E... Por dois mil anos esperando por alguém. Eita. E me fulpistola. Caraca. Maluco do céu. É agora, hein? Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ah, caraca. Agora ficou muito melhor, cara. Ficou muito bem explicado. Caraca. Agora... Olha lá. Eita! Meus amigos! Finalmente! Finalmente! Caraca! Nossa, eu não sei como que essa galera vai ficar viva depois dessa. Mas... Caraca! Vai! Adeus, muralhas! Caraca! Tá caindo tudo! É o bonde da pisadinha vindo aí, gente! Caraca! Meu amigo do céu, cara! Olha essa construção. Que maravilha, cara! Mano, eles nem pausaram, sabe? Nem pausaram a trilha sonora. Caraca! Olha esse CGI, velho! Meu... Cara, tá incrível! Mano do céu, cara! Tá mais ou menos certo, Armin. Mais ou menos certo de que se... Eles realmente... É ali... É aliado! Caraca! Olha essa porrada de titãs, cara! É como diz a Opa, hein, né? O Strondo chegou até você! Caraca, velho! Olha lá, o ar me caindo na real! É... Bichão! Eita! Olha os súditos de mim! Maluco! Eu tô todo arrepiado, cara! Caraca! Mostrando todos! Olha o pai da Anne! Meu... A história! Meu amigo do céu, cara! Acabou! Ai, caraca, velho! Ai, o pessoal falando Big Fole e Maldiol! Caraca, velho! Ah, no próximo episódio... Olha lá! Olha eu! No próximo episódio eu apareço, gente! Aqui, ó! Um frame antes eu aparecer! Não quero contar nada pra vocês, mas esse aqui é o titã que o Izayama se baseou de mim! Tá bom, pessoal? Vocês ainda não sabem! Esse é o titã que o Izayama se baseou de mim, que a Mikasa tá matando aí! Beleza, pessoal? Só comentar aqui um negócio com vocês! Interromper a gravação aqui! Cara, foi um episódio incrível! Inacreditável o episódio em que a gente conseguiu ver! Foi um suspense do caramba! Eu ainda quero ver na televisão! Eu ainda quero ver na minha televisão! Porque, pô, ver numa telinha de computador é um pouco frustrante, às vezes, né? Mas isso aqui a gente faz isso pra vocês! Mas o episódio tava inacreditável! Tava incrível! E a maneira como a Mapa entregou isso, cara! Foi algo sensacional! A gente teve ali a luta da Frida com o Grisha, que não tem no mangá! Aí teve foco na história que o Izayama realmente não colocou tanto! Assim, teve agora! A gente percebeu que a história tá recebendo a mensagem do Eren! Será que ela concorda? Será que ela discorda desses movimentos do personagem? A gente também teve ali vários outros mostrando que alguns personagens ficaram vivos ali depois do estrondo! A gente viu ali o Falco! A gente também viu ali várias construções de uma forma muito interessante! Na qual a gente pôde observar durante todo esse tempo! Falco tá lá! A gente consegue também ver o Floch! O Floch também tá vivo, né? De alguma forma ele conseguiu ficar vivo! Então, esse episódio é demarcante! E daqui pra frente as coisas vão se tornar ali algo como uma corrida do tempo! E na terça-feira eu vou trazer um vídeo explicativo sobre a mudança que teve nesse episódio! No mangá a gente tem um flashback muito importante! E vai ter aí uma mudança! Pelo que parece vai ser adaptado no episódio 11 ou 12! A gente vai conversar um pouco mais na terça-feira com spoilers sobre o mangá! Tá bom pessoal? Então aqui eu não vou falar sobre o que aconteceu! Sobre o que é esse flashback! E a gente vai comentar isso mais pra frente ali na terça-feira sobre essa mudança! E eu já tô muito feliz com isso que aconteceu! E aí Legenda Adriana Zanotto